As primeiras casas para o acolhimento de pessoas com deficiência em situação de dependência vão ser inauguradas no início de dezembro. Cada uma delas deverá acolher até 10 pessoas, funcionando 24 horas por dia. Ao vivo, a repórter Patrícia Scarpin tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Essas casas são chamadas de residências inclusivas. E uma característica que chama a atenção é que elas têm a aparência de uma casa normal, sem placa ou qualquer outro indicativo de que ali funciona um serviço de acolhimento. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Denise Colim, que é a Secretária Nacional de Assistência Social. Boa noite, Denise. Fala para a gente como é que está o processo de implantação dessas residências. Boa noite. Serão implementadas 40 casas caracterizadas como residência inclusiva neste ano, 80 em 2013 e mais 80 em 2014. Nós já fizemos uma pactuação com seis municípios que vão implantar nove residências ainda neste ano. E depois do processo eleitoral, pactaríamos a pactuação de mais 31 municípios que já estão selecionados. E a ideia é transformar estes grandes abrigos para pessoas com deficiência, com alto grau de dependência, em residências acolhedoras, protetivas, identificar aqueles que são passíveis de voltarem à convivência familiar, aqueles que por recebimento de aposentadoria ou benefício de prestação continuada podem constituir a sua própria residência, e aqueles que continuarão precisando da tutela do Estado e que, portanto, habitarão estas pequenas residências numa área territorial que permite a convivência comunitária e que permite o aproveitamento e a participação de acesso a outras políticas públicas e a outros serviços. Por que esse serviço pode ser considerado um serviço diferenciado? O que ele traz de novidade? Exatamente por essa perspectiva. Ele tira estas pessoas com alto nível de dependência da situação de isolamento e da situação de reclusão para a possibilidade de participação e retomada do convívio familiar, do convívio com a comunidade, da participação de serviços de outras políticas. E nós estamos desenhando com cada um desses municípios, fizemos visitas técnicas e desenhando um planejamento de atendimento com plano de atendimento individualizado e com envolvimento numa série de serviços que eles podem participar na área do esporte, da cultura, do lazer, da educação, da saúde, um planejamento integrado em cada um. Obrigada pela entrevista.